Olá, tudo bem? Eu sou o Carlos. E hoje é um dia muito especial, pois eu estou lançando o meu primeiro livro digital. Este livro contém as minhas receitas mais famosas e que já ajudaram milhares de pessoas. Só antes mais nada, eu quero te contar um pouco da minha história. Eu vim de uma família humilde, mas graças a Deus nunca nos faltou nada. E desde cedo, ajudei a minha família preparando doces e salgados para vender. No início, não foi fácil. Estudei muito para aprender a preparar doces, salgados, bolos, tortas e assim ajudava a minha família com as despesas de casa. Com o tempo, os meus doces e salgados já estavam sustentando a casa e com isso, muito trabalho e estudo. Então eu decidi e prometi para mim mesmo que iria ensinar outras pessoas a fazer todas as receitas que aprendi ao longo do tempo. Foi aí que tive a ideia de criar um canal no YouTube para ensinar receitas para as pessoas. Mas fui mais além. Criei um blog para compartilhar as receitas. No início do canal, foi difícil concorrer com grandes players, mas com muito esforço e perseverança, hoje tenho mais de 2 mil inscritos e mais de 400 mil visualizações. Mas minha missão ainda não acabou. A vontade de ajudar as pessoas continua. E agora, orgulhosamente, eu estou lançando o meu primeiro livro digital com as minhas receitas mais famosas. Recheios de bolo. Este é um livro digital que você pode acessar do seu smartphone, tablet ou computador, de qualquer lugar. Você nunca mais vai ficar sem saber como rechear seus bolos e salgados. Então, se você quer aprender tudo sobre recheios de bolo, você precisa adquirir o livro digital. Para adquirir o livro digital, é só clicar no link na descrição do vídeo. Então era isso. Adquira já o seu exemplar. E quero encontrar você lá do outro lado, com todas as receitas. Muito obrigado e um grande abraço. Obrigado. 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 E aí Obrigado. 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 Obrigado.